Às vezes as pessoas na vida pensam que a riqueza é muito dinheiro, casa, iate, festa, toda promoção da vida que Deus der para a pessoa, mas na verdade a maior riqueza é todo o começo, quando as pessoas começam de criancinha em bebezinho, seus avós, seus familiares, aquela era a maior riqueza que todo homem tem quando criança. Quando cresce tem iate, casa, mansões, mas a maior riqueza, aquele pessoal que criou hoje de pequeno não está mais, aí ele vê que, uff, era rico, é quando eu era criança que eu tinha todo mundo à minha volta e aquele pessoal que eu tinha à minha volta, aquele pessoal sim me amava, de verdade, mesmo quando a pessoa cresce ele vê que o verdadeiro amor é os familiares que tinha com ele. Na verdade os outros amores não são real, ele vê que lutou, lutou, mas rico era quando ele não tinha nada, quando ele não tinha educação, quando ele não tinha nada, aquilo que era a época de feliz, os seus avós brincavam, sorriam.